Olá, olá, alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para receber vocês. Desejo um bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão me assistindo. E se você não é aluno da EJA, seja bem-vindo também a essa aula, porque quem quer aprender também tem um cantinho especial aqui na nossa aula, durante o nosso aprendizado, não é verdade? Então, vamos começar, né? Você já está aí com o seu material prontinho, então essa é a hora que nós vamos começar a nossa aula. Então, se você ainda não pegou seu material, corre lá, pega seu lápis, sua caneta, seu caderno, ajeita aí o seu cantinho de estudos para que nós possamos começar a nossa aula hoje. E, como sempre, nós começamos nossa aula com uma mensagem, não é verdade? Assim, para que a gente possa se sentir acolhido, para que você possa se sentir acolhido e se lembrar de que a sua presença aqui na nossa aula é muito importante, porque não adiantaria eu estar aqui dando aula para ninguém assistir. Então, não adianta ter o professor se não tiver o aluno. Uma pessoa que, está aqui assistindo. Então, eu preciso de você, assim como você também precisa de mim. Nessa caminhada, nós estamos cooperando aqui para o aprendizado. A mensagem de hoje dizem que, na vida, quem perde o telhado ganha as estrelas. É assim mesmo. Às vezes, você perde o que não queria, mas conquista o que nunca imaginou. Nem tudo depende de um tempo, mas sim de uma atitude. E aí fica essa reflexão, né? Será que você já passou por isso? Já perdeu algo? Deixou de passar, de ter aquela oportunidade que você gostaria? Perdeu de ganhar, de conquistar algo que você queria? Mas aí, depois que o tempo passou, você viu que aquilo nem era tão importante assim? E que você, depois, conquistou algo muito melhor? Teve uma oportunidade muito melhor? Pois é. Então, ou então, quando a gente, às vezes, perde algo que achava tão importante, às vezes, aquilo nem era tão importante assim. E quando a gente olha ao redor, nós temos outras coisas mais importantes que fazem parte da nossa vida. Então, o que nem sempre tudo depende do tempo ou das circunstâncias que nos cercam, mas da nossa atitude diante das coisas que acontecem. Então, que a sua atitude possa ser de observar aquilo que realmente vale a pena, né? dar valor ao que realmente tem valor, ao que realmente vale a pena na nossa vida. Então, com essa mensagem é que eu quero te acolher, receber os que estão chegando agora, né? Os que estão aí se ajeitando, foram procurar o seu material e já estão voltando, para a gente começar a nossa aula e começar o nosso estudo de hoje. Com aquelas perguntas, para mexer, começar a exercitar aí com o seu cérebro, mexer com os seus neurônios, colocar eles para trabalhar. Primeiro, quais formas você conhece de registrar informações? Principalmente as informações numéricas. Como é que você costuma registrar, ou as formas que você conhece de registrar essas informações numéricas, quando você precisa registrar uma quantidade, ou quantidades de várias coisas. Quais são as formas que você conhece para registrar essas informações, que elas fiquem ali estampadas de uma forma fácil, de fácil acesso, de fácil entendimento? Como nós podemos registrar e comparar várias informações de uma forma rápida e mais prática? Por quê? Informações numéricas, muitas vezes a gente acaba se atrapalhando, né? Mesmo, por exemplo, coisas simples, preços, ou a idade de alguma pessoa, o peso, mesmo que sejam informações simples, quando algumas pessoas, quando se deparam com uma grande quantidade de números, uma grande quantidade de informações numéricas, acaba se atrapalhando, né? Trocar um pelo outro, parece que os números estão ali dançando na sua frente. Eu já ouvi muitos alunos falarem isso. Mas existem outras formas de registrar essas informações para que essa visualização fique mais fácil, mais prática e seja mais rápida. Porque aí nós podemos bater o olho e entender aquilo que está escrito ali. Até mesmo para tomar uma decisão, para coletar as informações que nós precisamos. Porque talvez nós, de uma lista enorme de números, nós precisamos tirar apenas uma informação. E aí, quando essas informações estão organizadas, nós podemos comparar vários números e retirar só aquela que nós precisamos. E a terceira pergunta é você consegue entender quando as informações estão registradas, organizadas, em forma de gráficos e tabelas? Já estudou, já viu em algum lugar? Ou quando você vê, você consegue realmente observar como é que funcionam os gráficos e as tabelas? Ou quando você vê que tem alguma atividade em algum texto, aí tem o gráfico ou a tabela para ajudar você a entender o texto, que você passa direto, porque você não sabe ler aquele gráfico ou aquela tabela? Porque é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Como é que os gráficos e as tabelas podem fazer parte do nosso dia a dia? Como é que nós podemos utilizá-los? Porque uma coisa é você ver aquilo na atividade da escola, no livro que você está lendo, fazendo um exercício. Outra coisa é você saber como utilizá-los no seu dia a dia. E são esses exemplos que eu vou trazer hoje para você, para que você possa também saber utilizá-los no seu dia a dia, quando for necessário. Vamos começar com a utilização das tabelas. Com a seguinte situação. Renato trabalha como açougueiro na feira da Estação Nova. Ele tem lá o seu negócio, vende carnes e afins. Cada cliente que chega, faz as mesmas perguntas. Procura saber o preço de todos os produtos. Imagine só a situação. Ele atende os clientes muito bem, mas está cansado de sempre dizer as mesmas coisas. Então os clientes chegam. Qual a carne mais em conta? Quanto é o quilo da salsicha? Ou você vende frango? Quanto está a bisteca? E aí sempre, aí chega um cliente e faz essas perguntas. Chega outro cliente, as mesmas perguntas. E aí ele leva mais tempo para atender as pessoas. E sempre tem que estar fazendo as mesmas, dando as mesmas respostas. Porque a pessoa chega e vai fazer aquelas perguntas. Porque o cliente não sabe, precisa saber para poder decidir qual carne vai levar, quanto de cada uma. E ele precisa atender os clientes da melhor forma. Para que aquele cliente volte depois. Nenhum cliente gosta de ser mal atendido. E ele lá sempre, muito bem disposto, está lá atendendo seus clientes, respondendo todas as perguntas. Mas chega uma hora que isso cansa, não é, gente? Imagine o dia todo, se chegarem 100 clientes lá no estabelecimento dele, perguntando sempre as mesmas coisas. Aí fica um pouco difícil, né? Mas tem uma coisa. Renato é aluno da EJA. E na aula, igual a vocês, e na aula de matemática, ele aprendeu sobre tabelas. Então, olha só, ele tinha esse problema, né? Lá no seu trabalho. Mas, sendo aluno da EJA, na aula de matemática, ele aprendeu sobre tabelas. E olha o que a professora diz. As tabelas são formas de organizar e exibir as informações, com os dados organizados em linhas e colunas. E elas facilitam a compreensão e ajudam a comparar os valores para tomar uma decisão. E aí, Renato teve aquela ideia. Ele aprendeu o que eram as tabelas, né? Lá na aula, aprendeu como fazer as tabelas, como elas funcionam. E, então, ele teve a ideia. Iria fazer uma tabela com os preços dos produtos mais vendidos. Dos produtos que ele tinha lá na sua... no seu estabelecimento, no seu açougue. E, então, ele pediu à professora, fez um esboço no caderno, né? Pediu ajuda, fez um esboço no caderno, um rascunho, para organizar quais seriam as colunas. E, depois, os preços, os nomes dos produtos, ele mesmo poderia fazer. Olha só como é que o assunto da aula de matemática ajudou Renato a resolver o problema lá no estabelecimento dele. Olha só que legal! Mas isso só foi possível porque ele estava presente na aula, prestando atenção. E ele foi capaz de utilizar aquele assunto aplicado na vida dele. Ou seja, ele estava prestando atenção naquilo, não só para responder uma atividade que a Pró passou. Mas, pensando, como é que isso pode se aplicar na minha vida? Ele ficou ali, ó, matutando, pensando, e aí foi que ele teve essa ideia. Hum! Então, se a tabela serve para eu organizar informações, se ela serve para eu colocar as coisas assim mostradas bem bonitinhas, arrumadinho, e serve para as pessoas compararem os valores e tomar uma decisão, então, quando os meus clientes verem, eu posso colocar os preços dos meus produtos. Pronto! Ele teve essa ideia, e aí, então, na próxima vez que ele foi ao trabalho, ele já estava com a sua tabela de preços bem à vista. Fez lá, né, o esboço no caderno e mandou fabricar a sua tabela. E assim, os clientes olhavam os preços e decidiam o que levar. Então, olha o que Renato fez. Ele já sabe que a tabela, ela é organizada em linhas e colunas. E aí, ele pediu ajuda à Pró e a Pró explicou, olha, Renato, para cada coluna vai ser uma categoria, vai ser uma espécie de elemento. Então, na primeira coluna, você bota produto e aí, aqui vai ser só o nome dos produtos que você tem. Vai ser só palavras, só o nome dos produtos. Aí, ele foi e colocou aqui o nome dos produtos que ele tinha. Aqui, não pode colocar preço, não pode colocar o nome dele, o nome da marca da marca pode até ser, se forem dois produtos iguais, por exemplo, linguiça da marca A, linguiça da marca B, pode até ser. Aí, aqui, ele vai discriminar os produtos que ele quiser e na outra, ele pode colocar o preço dos produtos. Então, aqui na segunda coluna, então, essa parte que fica assim, na vertical, a parte que fica dividida assim, se chama coluna. Então, na coluna, na primeira coluna, opa, na primeira coluna nós temos os produtos, na segunda coluna nós temos os preços. E aí, Renato fez essa organização e aí, o cliente que chega lá, ele pode olhar e ver que e aí, em cada linha é que vai se fazer essa relação. Aí, para quem vai fazer a leitura, já sabe, o filé mignon custa R$ 42,99. Então, em cada linha, ele vai colocar aquilo que está relacionado. Ele não pode colocar o preço da salsicha na linha do filé mignon, que aí vai estar errado. Então, quem olha essa tabela já sabe que o filé mignon custa R$ 42,99, que a alcatra, o quilo, custa R$ 35,99, que a linguiça custa R$ 15,99, que a bisteca, a suína, custa R$ 16,99, que a salsicha custa R$ 7,99. Essa aqui é uma tabela simples, que ela só vai ter duas colunas. Existem outras tabelas mais complexas que podem ter várias colunas. Aí, depende da necessidade e da quantidade de informações que você tem. Por exemplo, sobre... A gente pode fazer outros tipos de tabelas que nós podemos ver nas próximas aulas que vamos ver sobre tabelas. mas assim, Renato utilizou aquela aula que ele teve sobre tabelas na sua... na sua vida. E é isso que eu espero, né? Que nós, professores, esperamos que vocês façam também. Tudo que vocês aprendem na sala de aula, que for útil para vocês, apliquem na sua vida. Não deixem passar e não usem só para responder a prova. faça com que aquilo seja significativo, importante para você. Tá certo? Então, é assim que funcionam as tabelas. Nós organizamos ela em colunas e naquela coluna serve só aquela categoria e depois nós relacionamos em cada linha. Então, é isso. E assim, Renato resolveu esse problema aí dos clientes ficarem sempre perguntando as mesmas coisas, né? Os pretos agora estão ali expostos para quem quiser ver. Mas, agora falando sobre gráficos, Josefa, que é da mesma sala de Renato, quer começar a bordar panos de prato para vender, né? A pandemia chegou, ela ficou sem trabalho, mas ela sabe fazer ponto cruz, crochê e vagonite. Mas, ela não sabe qual material comprar para começar a fazer primeiro. O dinheiro tá pouco, ela precisa escolher um deles, mas ela não vai fazer aquilo, um material que não vai vender, né? Muito lindas as coisas que ela faz, olha só. porém, ela precisa comprar um desses três para poder fazer. Ela perguntou às colegas, às amigas, mas encontrou muitas opiniões diferentes, pois tudo que ela fazia fica lindo, né? Mostrando as fotos, eu também achei que todas as três aí ficariam lindos e eu compraria qualquer um deles. Porém, ela não tem dinheiro para comprar o material para fazer os três tipos de pano de prato, né? Porque precisa de linhas de várias cores, a fita para fazer o vagonete, para fazer o ponto cruz, precisa de um pano específico, um tecido específico, e aí ela está com esse problema. Na aula de matemática, a professora estava explicando algo sobre os gráficos. Vamos ver. por enquanto, o José ainda não resolveu o seu problema. Os gráficos, a professora disse, os gráficos são formas de representação que facilitam a análise de dados. Vejam como é muito mais fácil saber qual passeio, por exemplo, seria escolhido pela turma. E aí, a Pró mostrou o gráfico, né? Entre cinema, museu, praia e zoológico. quando a gente para aqui e bate o olho, qual é o passeio que seria escolhido pela turma? A gente vê logo, né? Nós vemos logo que o passeio escolhido pela turma seria zoológico. E olha só como é muito fácil pra gente perceber qual é o número maior. se fosse sair perguntando pra cada um dos alunos pra qual você quer ir, pra qual você quer ir e fosse anotando mesmo em uma tabela que é mais fácil de observar, mesmo assim ainda seria um pouco cansativo, né? De ficar olhando número por número, resposta por resposta. mas em um gráfico é uma forma de representação visual, porque você vê ali expresso como se fosse um desenho praticamente desenhado ou a quantidade dos números. Aí então Josefa entendeu que podia organizar as opiniões das colegas e depois analisar pra ver qual tipo de pano de prato seria mais vendido. Olha só! Então ela estava prestando atenção na aula, ela viu que uma pesquisa dessa, perguntando às pessoas se podia ser organizado em forma de gráfico, que quando a gente bate o olho entende qual é o número mais alto, qual é a opinião que mais se repetiu, pronto! Então ela teve essa ideia e foi à frente. ela precisava saber, ela precisava ter uma decisão, tomar uma decisão do que fazer. Então Josefa perguntou aos colegas, às vizinhas, às irmãs da igreja, qual tipo de pano de prato elas achavam mais bonito, qual elas iriam comprar, e aí anotava a resposta de cada uma. Depois fez um gráfico igual ao da sua professora. para cada resposta pintava um quadradinho e foi assim que ficou o gráfico de José. Teve gente que respondeu que preferia crochê, algumas responderam que preferia vagonite, outras disseram que achava lindo tudo que ela fazia, que compraria tudo, qualquer uma. E outras achavam mais bonito ponto cruz. e aí quando José foi colocando no seu gráfico, cada resposta ela pintava um quadradinho. Essa daqui respondeu crochê, ela pintava aqui no quadradinho do crochê. Essa daqui é uma representação que eu estou fazendo aqui, mas isso pode ser feito no caderno, seu caderno já tem as linhas, você pode utilizar a sua régua para fazer um gráfico como esse aqui. E aí você pode ir para cada quadradinho pintado, é um número, uma resposta de uma das amigas que ela perguntou. A Luciana disse crochê, então eu vou pintar aqui. A Márcia falou que era tudo, então eu vou pintar aqui no verde. A Joana falou que é ponto cruz, então eu vou pintar aqui no ponto cruz. Então ela foi pintando aqui, olha, para cada resposta das suas amigas em um quadradinho desse e esse foi o resultado. Agora pense aí quando ela observou que qual é o pano de prato que mais vai ser vendido, que ela pode fazer e que vai ser mais vendido. é isso aí não é José ela mesma responde para nós olhando o gráfico sei que o pano de prato que o pessoal mais gosta é o de crochê então eu vou começar a fazer ele então ela sabe que o que ela vai precisar comprar é o pano de prato e a linha do crochê então ela não vai precisar comprar os outros materiais então quando ela vender os panos de crochê então ela vai comprar o material para fazer os outros e aí ela pode começar depois a fazer os de ponto cruz e os de vagonite em terceiro lugar porque ela já sabe qual é o que mais vende em primeiro segundo e terceiro lugar olha só que interessante como é que um assunto de matemática que era gráfico virou a solução do problema da vida no trabalho aqui de Josefa no novo negócio que ela queria começar às vezes você pode estar aí com uma dúvida sem saber qual o melhor o que fazer e talvez um gráfico ou uma tabela pode te ajudar a organizar melhor esses dados a tabela serve mais para organizar e o gráfico serve mais para analisar e nesse caso serviu para analisar e ela decidiu imagina se ela achasse que todo mundo estava gostando de tudo olha só quantas pessoas somente responderam que gostavam de tudo somente oito pessoas porque a coluna aqui de quem respondeu que gostava de tudo está na altura aqui do número oito então na verdade não é que todas as pessoas gostam de tudo a minoria das pessoas que gostam de tudo então se ela comprasse muito material para fazer tudo e se endividasse aí não seria a ideia mais inteligente mais inteligente é começar com o que ela tem e fazer aquele que vai sair mais aquele que vai vender mais então aí ela foi realmente inteligente então é isso pessoal josefa e e renato vão agora utilizar a matemática utilizaram a matemática no seu dia a dia para resolver aí as coisas que aparecem na sua na sua vida não é só não é só fazer conta de mais conta de menos que são os assuntos da matemática que fazem parte do nosso dia a dia outros assuntos também assim como as tabelas e os gráficos também podem fazer parte e então a josefa vem aqui nos perguntar viu como a matemática pode nos ajudar no dia a dia agora você já sabe que as tabelas e os gráficos podem ser usados para organizar as informações numéricas então se você tem várias informações numéricas ou vários dados você pode organizar eles em tabelas e em gráficos então pessoal essa foi a nossa aula de hoje sobre tabelas e gráficos a introdução logo logo depois nós vamos falar mais sobre esse assunto aprendendo a construir as tabelas e os gráficos espero que vocês tenham gostado dessa aula e que vocês agora parem para observar e passem a utilizar os assuntos que vocês aprendem na escola aplicando no seu dia a dia na sua vida tá certo então um abraço para vocês espero que vocês tenham ficado comigo até agora no final da aula então para quem ficou agora um abraço fiquem com Deus até mais e tchau 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 Legenda Adriana Zanotto